Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito de uma nova SMG muito apelona, tá? Que pode estar chegando no jogo, inclusive mais forte até do que a SMG Ferrão. E claro, né, eu vou comentar também mais assuntos bem bacanas do jogo. E pra começar, já quero falar da Zadelta que ontem à noite foi lançada, né, que pertence ali ao conjunto do Gavião Arqueiro, a Zadelta Arqueiro Aéreo, que ela tem uma nova animação, né, porque o Gamez até colocou ali em cima, né, um destaque. É a Zadelta de windsurf, né, que pra quem não tá ligado, é aquele esporte, né, na água que o cara fica do lado, vou dizer assim, né, que é o mesmo tipo de animação, né, que a Epic Games colocou nessa Zadelta. O personagem fica do lado ali, né, da nave, né, enfim, da Zadelta, né, enquanto está voando. Realmente é um negócio bem diferente, né, uma nova animação que a Epic Games tá trazendo pro jogo, né, pra Zadelta. E o que muita gente tá falando, e eu também concordo, faz muito sentido, é que mais Zadelta vão ter essa animação. E não só isso, possivelmente Zadelta do próximo Paz de Batalha. Porque geralmente no Paz, né, que a Epic Games coloca algumas Zazadeltas bem diferentes aí e tudo mais. E como essa nova animação, né, foi introduzida agora, eu acho que faria muito sentido, né, mesmo, uma ou duas Zazadeltas do próximo Paz terem essa nova animação também. E a galera também já tá falando na Zadelta do Duende Verde, né. O Duende Verde, possivelmente, vai chegar muito em breve, a skin dele já foi vazada. E a galera tá achando também, né, que o Duende vai ter essa nova animação com sua Zadelta. Pra ser sincero, eu acho que não, acho que o Duende Verde vai ficar em cima, né, mesmo ali do planador dele. Mas a galera tá achando que pode ter essa nova animação também, né, mas enfim, não é confirmado. Né, só comentando com vocês, né, que de fato, né, tem essa nova animação agora na Zazadeltas. Comenta o que você achou. Eu, sinceramente, achei bem maneiro, né, eu sempre gosto como a Epic Games traz estilos diferentes aí de Zazadeltas, né. A Epic Games tinha trazido pro jogo lá na temporada 2, se eu não me engano, né, do capítulo 2, naquela bomba da TNT, né, tá ligado, fica andando em cima da Zazadeltas, e agora de lado também achei um negócio realmente bem diferenciado. Mas enfim, comenta se você também curtiu ou não. E uma parada importante que eu separei aqui também é sobre um hotfix que a Epic Games lançou, né, ontem no jogo, né, que agora os bots não caem mais, né, não pousam em torres tortas. Olhem só que negócio louco, né, manos. Mostrando que torres tortas é de fato, né, o local mais populoso da história do Fortnite, né. Fez um tremendo sucesso lá no capítulo 1, e agora voltou, mano, já se passaram alguns dias, e continua tendo muita gente caindo ali nas partilhas, acho que 30% do lobby, né, todo jogo cai em torres tortas. A Epic Games até tirou, né, os bots caindo ali, porque senão ia ter mais gente ainda, tá ligado? Mas enfim, né, então, se você pousar em torres tortas, você não vai encontrar mais botes, o que pode ser um pouco ruim, né, porque é fácil de matar botes, então, né, tome cuidado, né, tudo que você encontrar em torres tortas aí de jogador são jogadores reais, beleza? Então, né, fique esperto disso. E olhem só, manos, outra coisa que o Hypex também comentou no seu Twitter é sobre o modo por tempo limitado sem construção, né, que eu tinha comentado que a Epic Games tá desenvolvendo, e de acordo com ele, tá muito próximo de ser lançado. Ele comentou, né, que a Epic ainda tá trabalhando nesse modo, tá? E ele comentou que nesse modo vai ser possível, sim, a gente utilizar a Zadelta, a Zadelta não, a Picareta, e Picaretar os objetos, né, coisas que tem o mapa no ambiente, só que a gente não ganha material, tá ligado? Então a Picareta não vai ser removida do modo, mas ela vai ser meio inútil, né, acho que isso deve servir mesmo, né, caso você queira causar dano aí nos oponentes, né, de perto e tudo mais, mas de resto não vai servir pra mais nada, afinal, né, não vai ter material, não vai ter construção aí nesse novo modo. E ele colocou, né, que considerando que agora a gente já tem, né, aí a nova mecânica de deslize, e a Epic Games tá trabalhando numa tática de corrida diferente, ele assume, né, ele tá dizendo que esse modo pode ser que seja lançado já no final dessa temporada ou na próxima temporada. Eu acho que nessa temporada não vai ser ainda, porque já tá se aproximando agora, né, da segunda metade da temporada, vamos chegar mais perto ali já dos eventos de sinais, então não sei se a Epic Games ia lançar no final da temporada, acho que é mais provável que lance no começo da próxima temporada mesmo, né, mas enfim, se tiver alguma informação, né, mais sobre esse modo, já que é uma parada bem importante, né, muita gente quer esse modo já faz muito tempo, né, sem construção, é uma parada que pode atrair muita gente, eu vou estar atualizando vocês no canal, né, se mais pra frente for descoberto mais coisas sobre isso. E bom, agora sim eu quero falar a respeito de uma nova SMG que a Epic Games tá desenvolvendo. Na verdade, ela já tinha sido vazada faz muito tempo nessa SMG chamada Machine Pistol, e agora, né, na última atualização, ela foi modificada, ou seja, a Epic Games tá trabalhando nela, e olhem só os dados, né, as estatísticas da raridade lendária dessa submetralhadora. Dano 19, fire rate 15, tamanho do pente 35, tempo de recarga 2.03 segundos. Aí você fala, ah, tá, mas tipo, isso é bom ou é ruim? Então, mano, agora eu tô colocando na tela uma comparação com a SMG Ferrão, né, que todo mundo sabe, uma SMG bem polêmica, a galera, né, mesmo com o nerf que teve aí nessa semana, semana passada, não lembro mais agora, a galera continuou reclamando, né, que ela tá muito apelona, e olhem só, o dano dela é 20, né, um dano a mais aí do que a outra SMG, mas o resto é tudo pior. Cadência de tiro 12, tamanho do pente 30, e tempo de recarga 2.2 segundos. Ela perde em tudo, tá ligado? Pra Machine Pistol que a Epic Games tá trabalhando e pode ser lançada ainda aqui na temporada. Mas eu acho que essa nova e-sub vai chegar substituindo essa SMG Ferrão, né, quem sabe aí na próxima temporada. Não sei, né, a Epic Games geralmente trabalha com duas SMGs aí no jogo, né, no momento temos apenas ali a Ferrão, né, que a galera já tá reclamando, então talvez, né, realmente essa outra SMG pode ser lançada e a Ferrão vai tá ali ao mesmo tempo, tá ligado? Mas não sei se a Epic Games vai fazer isso, né, ele já tem noção que a galera reclama aí dela, ela foi nerfada, então não faria sentido colocar uma ultra-sub melhor que ela, né, eu não sei porquê, mas eu acho, né, que a Epic Games se lançar aqui na temporada vai dar uma modificada, vai nerfar, né, essa Machine Pistol, acho que não vai lançar, né, com essas estatísticas aí, mas enfim, né, tá aí então uma SMG super boa, né, super apelona, eu vou dizer assim, que já tá nos arquivos do jogo e pode ser lançada e a qualquer momento. E galera, uma discussão que eu quero trazer aqui pro vídeo de hoje, muito, muito importante, é sobre o apelido e não o nome oficial aí, né, do Climbo, né, que é o monstrinho aí que foi lançado recentemente no jogo, né, que a galera não chama de Climbo, todo mundo tem um apelido aí pra ele, e eu postei o seguinte no meu Twitter, temos que decidir o nome oficial pra ele agora, comenta aí, teve mais de 100 comentários e disparado o nome que teve mais like, o nome mais comentado foi Petrúncio, exatamente, a galera tá chamando muito ele de Petrúncio. Claro, né, você pode chamar como você quiser, né, esse não é o nome oficial, mas pelo jeito o nome que a galera mais tá chamando, mais se identificou, né, ali com o monstrinho e tudo mais, só que, mano, eu acho um absurdo que a comunidade ainda não decidiu o nome pra ele, tá ligado? Tipo, a comunidade, na gringa principalmente, né, quando teve o Cubo, por exemplo, demorou poucos dias aí, a galera já apelidou de Cubo Kevin, né, então agora, né, temos esse monstrinho super fofo, não sei porque a comunidade ainda não criou o meu apelido oficial pra ele, claro, né, que se isso acontecer algum dia, acho que não vai ser Petrúncio, né, porque se encaixa mais aqui, né, pro português, mas enfim, né, tá aí, comenta aí qual o apelido, se você curtiu, né, o Petrúncio, na verdade, né, eu mandei a galera comentar ontem, muita gente comentou no vídeo ontem, né, Petrúncio também, tá chamando ele de Petrúncio, então, né, pelo jeito esse é o nome brasileiro, né, o nome português, né, mais, digamos que carinhoso aí pela comunidade aí pra esse monstrinho. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você curtiu essa nova animação, né, de Windsurf, que a Epic Games colocou na Zadelta lançada ontem, né, pelo jeito essa nova animação vai aparecer em futuros Zadeltas, quem sabe também aí na Zadelta do Duende Verge, né, que pode estar chegando aí já muito em breve. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!